Ora, bem-vindos a um novo episódio de Bloodstained Ritual of the Night. Ora, no episódio anterior obtivemos dois familiars, foi este, e foi... Carabouzo, que é uma fada. Não sei qual de eles é o melhor, mas vou ficar com este por enquanto. Não sei qual... Mas este já fez mais que a outra fez, portanto... Não sei qual... Não sei qual... Não sei qual... Não sei qual... Ora... Ora... Mas ficou aqui para este... Explorar esta zona aqui... Não posso ir para aqui, pois... Nem para aqui... Não sei qual... 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 Mas qual... O boosto está na descrição... Oh... Não sei qual... Não sei qual... E aí e já me lá ver o que é que o outro familiar faz é melhor ser pior E aí e aí O que é isso? 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 Zona toda Bem, eu vou por aqui uma pausa Continuo o vídeo Quando chegar aquela zona outra vez Que é para não Vou estar a A cansar Sempre com a mesma coisa Bem, já chegou Já cheguei a essa zona Eita, eu vou estar a beijo Eita, eu vou estar a beijo Ah, vou diminuir agora Take this Take this Oh, bolas Então foi o shard que me deu Olha, eu queria ter aqui um safe incrível Não desiste E aqui um safe Já sei o que vou fazer Eu vou fazer O que é isso? Listo, há bocadinho Acho que sim O que é isso? O que é isso? O que é isso? Acho que tem aqui um safe em baixo Ah, pá Tenho medo de me arriscar ir aqui Abaixo Opa, boa Já risco O que é isso? 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 Oh, safe Boa O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Ei, não me diga, sou um boss Oh, não Oh, é? É você? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Bem, fogo por tudo quanto é sítio Não sei bem Não sei bem como é que eu passo isto Mas está bem Bem Deixa-me ir fazer outras coisas Antes de ir para ali Portanto Por aqui É para o boss É pá Tinha aqui Tinha apanhado Tinha aqui Tinha aqui Até aí E aí Going lá Para baixo E aí E aí O que é isso? E aí E aí Tem aí E aí Estranho Estranho Ah, eu teiime Estranho 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 E aí 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 O que é isso? O que é isso? Agora vou explorar esta parte aqui debaixo, fazer aqui o primeiro save. O que é isso? Agora é a cabeça de um cão. Não posso espesar. 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 Ah, eu me estirei Tira energia, aliás, tira magia. Ou seja, por aqui não posso ver, pelo menos por enquanto. Agora este episódio vai ficar por aqui, deixem o vosso like, subscrevam caso não tenham feito ainda, ficava bastante agradecido, muito obrigado e até ao próximo episódio.